Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 3D, viajando e vivendo a vida. E hoje está em Curitiba, mais uma vez, e estamos no Parque Tamba. E está um solzão forte aqui em Curitiba. Um solzão forte, um vento, muito vento. Estamos subindo aqui as escadarias da entradinha aqui do parque. E já vamos mostrar algumas imagens aqui para vocês, que bacana, que lugar legal. Tem bastante água aqui, né? Chafarizinho. Na verdade, é um dos principais pontos turísticos aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, é que... O pessoal fala que o pôr do sol é muito bonito, né? O pôr do sol a gente nunca veio ver, na verdade. Vamos ver se hoje dá tempo, mas eu acho que a gente vai embora hoje. E o vento tá forte. E o vento tá forte. E aí E aí E aí E aí E aí Diferente do Parque Barigui, aqui já não fica assim muito próximo da cidade, né? Aqui você vê que já tem bastante mata e tal. E aqui também ele é um parque que foi criado, né? Eram pedreiras desativadas e daí resolveram construir o parque aqui. Então não é tipo só uma área verde que falaram, não, vamos fazer o parque. Meio que é artificial, né? É artificial. Construída, foi feita de forma pensada. Já doleu lá daí. Cresceu com a família errada. E aí, assim? Um problema de óculos. 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 É um problema de óculos que eu. E aí, vamos ver aqui. Eu vou passar meio rapidinho lá por cima porque eu tenho um pouquinho de medo da altura assim. Vamos ver se a gente consegue subir as escadas aqui. Tá bem lotado agora, na verdade. Vamos lá ver se a gente consegue subir as escadas aqui. Tá meio escuro aqui. É, que a gente chegou como se fosse o primeiro andar, né? Tá meio escuro. A Ana já ficou para trás, porque ela tem medo de subir as escadas aqui, e eu subindo sozinho. Aqui já é como se fosse o segundo andarzinho, a Ana lá embaixo. Vamos descer agora, descer aqui as escadas. Voltei. Ela não subiu rápido, ela tem medo da gente subir, mas ali eu acho que nem era a P.R.F.A.G., vai ser a P.R.A.G. que vocês vão ver que eu vou passar rapidinho. E não vou parar para olhar igual o que a gente está fazendo. A Ana tem medo de ficar aqui, porque dá para ver o chão. Agora ela meio que morre de medo de ficar num lugar assim. Ela está lá ainda, olha. É chuvinha. Não é? Não é? Da água, né? Da queda ali. Será? Tem uma galera aqui embaixo, aqui ó, que é igual aqui onde a gente está, onde dá para ver o chão. Mas ali é bem mais tranquilo. E esses dias estava a chuva aqui, né? Agora que fez um solzinho. A gente vai subir? Desce. Maravilha. Três. Para. Vai ser as ladinhas. Aqui naquele piso que a gente estava, que a gente chegou, né? Só que do outro lado aqui, ó. A gente, pra ver só ali em cima, ali, ó. Deu uma volta aqui por cima. A gente desceu aqui. E agora eu vou continuar descendo. Aqui é onde que a gente estava olhando lá de cima. Que... Dá pra ver a... Dá pra ver a... Acho que dá pra ver a queda aqui, bem ali perto. É. Daí veio um urmacinho de... De água ali no vizinho de água. Tá molhando toda a câmera. Tá molhando todo mundo. Isso aí. Tá molhando. E aí E aí E aí E aí Tem um pessoalzinho tirando foto também. E agora? Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer aqui. Lá embaixo tem uma parte de vidro que dá pra ver aquela queda bem distante, assim, né? Bem padrão, é que dá pra ver toda essa galera que tá aqui, pendurada aqui, mano. Que legal. Dá uma olhada pra isso aí, o caboclo na cheia de picocas. Vamos descer a ladeira aqui. Não tem rovinhos que saem aqui, não faz uma picocinha, né? Vai comer tudo, vai. Quinze reais, quinze reais. Agora ninguém vai falar nada no vídeo. Fica um pouco preocupado. Fica uma boca cheia. Aqui é uma parte do pessoal. Carlinha também, né? Também. A gente sempre só desce. Nunca volta, porque a subidinha não desce. Não deve ser muito fácil, não. Normalmente é a segunda vez que a gente vem aqui, né? Eu venho aqui, pelo menos. A gente sempre desce aqui e depois não retorna, não, porque a caminhada aqui é brava. A gente tava ali na entrada, chegou um pessoalzinho subindo ali que tava... Morrendo. Morrendo. onder. É isso aí? Morrendo. 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 Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Se inscreve aí no nosso canal para dar uma força para a gente, para a gente ir lá dar uma olhada de quantos inscritos? 218? Acho que era por aí. É, quase perto de 220 inscritos, então dá uma forcinha aí para a gente. Aí aqui a gente está no deckzinho e tem toda essa descida aí pela frente ainda. Vamos lá. Olha, o Cleberson ficou com a pipoca. Um perigo, a hora que eu chegar perto dele não vai ter mais. Comeu tudo? Não, ainda tem um pouquinho. Caminho suspeito. Caminho suspeito. Umas trilhas aqui no meio do Matagal para a gente chegar aqui. Está dando para ver lá? A queda d'água, a gente quer chegar ali embaixo, onde tem aqueles guarda-sóis ali. Para mostrar para vocês a queda d'água. Então é, então venta muito, né? A queda até dá uma mudada. Aqui ainda continua. O Caminho, a Ana Paula provavelmente não vai querer subir aqui que lá se caga de medo. Mas eu vou ver aqui para a gente ter uma visão melhor. Aqui dá para ter uma visão melhor. Agora sim, a gente está descendo uma trilha no meio do mato aqui, no deckzinho, para chegar no restaurantezinho aqui, que tem uma visão bem legal do parque. E lugar escutadíssimo para tirar foto. Isso. Muita gente. Ali também, pessoal, tiramos a foto. Mas a gente vai mostrar um outro lugarzinho, que a foto fica bem legal também. Uma menina fazendo coisa. Uma menina fazendo coisa. Uma menina. E aqui a gente vai mostrar o lugar que eu falei, que a foto fica bem bonita também E é um pouquinho menos concorrido, tem gente, mas é um pouquinho menos concorrido que aqueles lá Que é nessa rampinha aqui Ó, tá chegando mais gente agora também E ali embaixo a foto fica bem bonita Vamos chegar lá também pra ver Aqui ó, Cleberson aqui Ó, daí daqui dá pra ver tudo também E com bem menos gente, na verdade Vamos fazer umas fotinhos aqui depois também Né? Vocês viram que a gente acabou de comer um saco de pipoca? E o que você falou pra mim? Minha arma secreta Não foi isso que você falou? O que você falou? Já tá com fome já Foi só porque ele viu o caldo de cana aqui e tá querendo um Vai pegar? Olha o dono de abelha ali Pergunta quanto é Ah, não, tá com fome já O que? Tá cedo o caldo de cana Falou que o caldo de cana dá cedo E aqui tem o laguinho Laguinho? Laguinho E mais uma vez Cinco patinhos Os patilhos Acho que vamos mudar o nome do canal pra vídeo dos patos Só tem pato Só tem pato E pedra E pedras, verdade Olha, tá bem alocado Vamos pra onde? Pra lá? Vamos passar aqui então Ai E aqui A gente nunca chegou no final Mas tipo Sobe pra lá Sobe pra lá Sobe pra lá Vamos ter um pedaço ali Vamos andar um pedacinho Ai, vai ficar na super aqui Final da trilha Uhum Estamos aqui olhando O fiozinho que passa Do lado desse caminho aqui Mas é por causa da chuva, né Chegou muito Temos um cachorrinho Então é isso, gente E vamos finalizando mais um vídeo no canal Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Pra acompanhar mais vídeos aqui nesse estilo Curte esse vídeo Deixa um comentário aí O que você achou desse vídeo E algum lugar pra gente conhecer na sua cidade E compartilha com alguém que possa gostar também E não se esquece de se inscrever no Instagram Seguir a gente, né? Seguir a gente no Instagram 3d.viajando A gente vai colocar o arroba aqui embaixo E é isso Estamos indo agora pro estacionamento E fica aqui, né? Isso Que é ponto de referência pra... A gente pediu um Uber e ó Embora Falou, gente Obrigado Tchau, gente E eu vou fazer um sur